Música 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 é minha senhora vai no mercado lá para você ver todo mundo vai para a cidade inteira para o mundo não vai para o mercado vai para o emprego a fila de emprego o que é o que é o seu sapato emprestado por um dia não é não fica vidro velho é uma pessoa até fuga aqui no meu pé primeiro e último dia daqui tá só um pouco mel tanto que eu olhar o meu pé você tem razão eu implico você pra ti só confessou que tem inveja de mim eu já sabia mesmo que você já mandou para invés de você um copo quitado por causa do meu sapato que a estragada do meu meu vai ser novo e bonito e super aderente é super aderente mas é um pouco grande para você eu gosto um pouco de óleo maluco para mim só um pouco maluco que você me cabe direito mas é meu 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 é que tem que estar conversando no meu povo com a minha gente né é que tem que ter